E vestido o que produção? Vestido de Petros, olha aí ó A moda masculina, nota 10, só se for no shopping mamomental, não é não? Olha aí a de Petros aí, a de Petros que tem mais de... Tem de 1971, a de Petros tá aí, aí na Cristo da Onda Mostrando tudo que ela tem de bonito e maravilhoso pra você Em matéria de gravata, de acessórios, de sapatos, de tudo se imaginar Carteiras, cintos, gravatas, é a de Petros Presente com qualidade garantida e não aumenta o shopping, não é não? Um abraço a todos vocês, a de Petros que estão ligadinho com a gente aí, tá bom? Ok? Cadê o nosso zap zap? O nove... Ah, você chegou agora no Instagram, né? Depois do Instagram você tem o que, produção? Você tem o nosso e-mail? Depois do nosso e-mail, produção, você tem o que? O nosso Face Depois do nosso Face você tem o que? Hein? O nosso YouTube? Olha o YouTube aí, hein? Isso aí é o YouTube bomba, não é não? E agora sim, 999-712-49 Olha, eu quero chamar o Maranhão agora Eu acho que tá muita gente ligada no Maranhão inteiro Vamos ver quem é que primeiro vai interagir com o nosso programa do interior Ou da grande São Luís, né? Porque a São Luís é uma cidade muito grande, né? Vamos lá Que esse aí, boa tarde Zé Cirilo, aqui é Bianca de São Bento Ó, já vem São Bento aí, ó Lá na nossa baixada, a nossa São Bento maravilhosa, né não? Eita São Bento, vamos lá Vamos, vamos interagir, vamos fazer Olha como ficou legal essa foto aí Gostei essa foto, ó Boa tarde, manda um abraço pra Andréa em Passo do Lumiar Ela botou só o Zé Cirilo na TV, mas não mostrou a carinha dela, né não? Tem que mostrar a carinha, Andréa Vamos lá Oi, ligado aqui no programa Manda um alô pro pessoal aqui de Palmeirândia Onde é que fica Palmeirândia? Palmeirândia deve ser aí depois É pra baixada, né? Palmeirândia, ó Ó, Palmeirândia Tom Kreber deve ter feito vários shows em Palmeirândia Que ele anda por esse maranhão afora Tipo o Búfalo Que sai lá dos lagos de Viziana E sai levando a estrada toda Como dirigência da vida, né Tom Kreber? Só enxapadinha, vende esse programa maravilhoso Mauro Lages, ó, enxapadinha Rapaz, só tá no interior hoje aí, ó Só interior, vamos lá Eu quero mais interior, vamos lá Quero ver, deixa eu ver Onde é essa aí, essas meninazinhas aí? Essas gatinhas aí Essas gatinhas Vocês estão gazeando aula no colégio? Vai bater foto aqui pro programa? Não, não vai gazear aula Não vai guiar, meu amigo Ah, não, tá tudo aí, ó No colégio As adolescentes aí, ó É o público nosso É a juventude, os adolescentes Eu acho muito legal isso daí Sou teu fã Você é uma referência pra mim Adoro o seu programa Não perca o Sérgio da Jordoa Olha Rapaz, ele bateu uma foto com a Xuxa, foi? Olha aí Não, a Xuxa, essa daí Se não for Xuxa, é uma sósia, né não? Deve ser alguma vez que a Xuxa esteve aqui, né? Vamos a mais zap, vamos lá Boa tarde Manda o alô pra minha amiga Jacende do Tibiri Eita, Tibiri Agora entrou São Luís do Maranhão Tem que dar uma canja pra São Luís do Maranhão, né não? Não pode ser assim, né não? Vamos lá Vamos mais Vamos lá, zap zap Vamos bom mais zap Eu quero é zap Pra mostrar o poder da difusora E a audiência nossa agora Pra dois milhões de telespectadores Dois milhões Sabe por quê? Porque a difusora tem uma abrangência De cinco milhões e oitocentos mil telespectadores É abrangência Não quer dizer que tá todo mundo ligado Vamos ver Vamos lá Oi, me chamo Railane Sou daqui de São Luís Manda um alô pra Vila Sarney Maracanã Seu programa é muito bom Que legal Muito obrigado pelo carinho, minha querida amiga Muito obrigado pelo carinho, tá? Vamos lá Olha, vamos logo Tem mais um aí Então vamos lá Manda um alô aqui para a equipe de estética Ana Oliveira em São Luís Onde é essa clínica de estética Ana Oliveira? Manda um endereço aí Pra gente dar uma canja pra vocês aí Nada melhor do que dar um endereço aí numa canjinha legal, né?